Livro dos Salmos, Salmo capítulo 84, Salmos 84, eu vou ler a partir do versículo primeiro, não sei se precisa ler todo ele, mas vamos lá, Salmos 84, amém irmãos? Salmos 84, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si e para sua prole, junto dos teus altares, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas de impiedade, pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam em retidão, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, amém. Irmãos, nós vivemos uma época de muita dificuldade na questão justamente desse texto, pais, meu irmão, obrigado, do estar na presença de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, envolvidos no reino de Deus, os dias são maus e a deserção tem aumentado. Quando eu falo de exerção, as pessoas que outrora serviam a Deus, estavam ali na obra de Deus, no fronte de batalha da obra de Deus, e que por algum motivo, alguns motivos ou vários motivos, não estão mais com a mão no arado, não estão mais na labuta, na frente, sabe, na caminhada com Deus. No início, quando ainda não era pandemia, quando era epidemia, e aí começou a se falar de restrições e tudo mais, e sim, março do ano, retrasando, eu me lembro, e eu disse para vocês, olha, isso que eu vou falar agora, depois vocês me falam, mas eu achava que não ia durar tanto. Mas eu disse, algumas pessoas vão deixar de ser crentes nessa época. Algumas pessoas vão abandonar o evangelho. Outras vão só se esfriar mesmo. Se você perguntar, é crente e tal, mas estão frias consigo mesmo, com Deus, com a obra de Deus. E eu não sabia que eu estava, tipo, profetizando, entendeu? Porque é isso aí que a gente está vivendo agora, né? Alguns irmãos, algumas irmãs, outrora firmes na fé, com Deus e na caminhada, hoje são trópicos, né? São pessoas que estão aí, volúveis, né? Vagueando entre pensamentos, não sabem se vai, se fica e tal. E junta-se a esse fenômeno o crescimento do pessoal que é crente, mas que não, como é que eu vou dizer? Eles fazem parte de um novo jeito, uma nova forma, uma forma antibíblica de serviço, que é o pessoal que tem horror a igrejas. Vocês conhecem a gente assim ou não? Pessoal que tem horror a congregar, horror a igreja, a pastores, a líderes, a Bíblia. Então, a Bíblia não está certa, o pastor não está certo, a igreja não está certa, nada mais está certo. E ele é que está certo, eles é que estão certos e tal. E aí a gente cai numa situação onde a gente tem que ficar mostrando para os irmãos, eu, graças a Deus, não tenho esse problema com vocês aqui. Mas vejo que isso é um problema, assim, grande no Brasil. Através do programa que eu faço, muitas pessoas ligam com esse tipo de abordagem. se a igreja somos nós e a igreja não sei o quê. Aquelas conversas que a gente já falou aqui em outros momentos. E aí, lendo esse texto durante essa semana, essa palavra ficou desde terça, quarta-feira, meditando nesse texto, martelando no meu coração. Como o pardal e a andorinha, eles encontraram... Parece que no texto o salmista está vendo um ninho de pardal e um ninho de andorinhas dentro da igreja. A igreja que eu falo, naquela época, para a gente entender, a palavra hebraica é diferente, o tabernáculo é uma coisa, a igreja é outra. Eu sei os conceitos teológicos, mas só para a gente se aproximar aqui do texto, a casa de Deus no Antigo Testamento é o tabernáculo até a época de Salomão. Aí Salomão constrói o prédio de alvenaria e tudo mais. Então, aqui ele está se referindo à primeira versão da casa de Deus, que é o tabernáculo. Então, feito de madeira e tal. E isso é uma maravilha para chamar passarinho. Então, a Bíblia diz que o salmista olhou e disse quão amáveis são os seus tabernáculos. E ele havia encontrado nos altares de Deus a sua segurança. E ele está dizendo, até o pardal encontrou casa, até a andorinha, que essas duas aves, como outras, são aves extremamente... Como é que eu vou te dizer? Me falta aqui uma palavra. Não, que assusta rápido, que não fica perto. Ariscas. São aves ariscas. Então, você tem um pardal, você faz assim, ele vai embora. Uma andorinha, você vai embora. E aí ele está dizendo, até esses animais ariscos, Obrigado pela sua palavra, não estava no meu radar aqui. Até esses animais mais ariscos, mais difíceis de você pegar, a Bíblia diz aqui que o salmista olhando e diz, olha, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, junto aos teus altares. Para mim, vale mais um dia nos teus atos do que mil em outros lugares. Ele está trocando um dia por três anos, alguma coisa assim, mil dias. E eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que nas tendas da impiedade. E o salmista está dizendo a importância de estarmos, de sermos de Deus e de vivermos perto do altar de Deus. E aí ele fala sobre esses dois pássaros. Bom, e nesse tempo onde a igreja é atacada, onde a teologia é atacada, onde a Bíblia é atacada. E veja, tudo isso sempre aconteceu, mas hoje esses ataques vêm dos próprios crentes. Vêm dos próprios crentes. Entende? Uma pessoa me chamou ontem, eu estava trabalhando no escritório, tendo que fazer um monte de coisas que não terminei por causa desse irmão. E aí, esse irmão, eu perdi a... não conseguia mais falar com ele pelo... eu nem lembro onde era, acho que pelo direct. Ele fez uma pergunta, eu respondi, ele fez outra, eu respondi, ele fez outra, eu respondi. Mas as perguntas eram capciosas. Eram perguntas de quem está se desviando. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Quando a pessoa começa... Você é crente, mas quando a pessoa começa a colocar dúvida no texto bíblico... Mas se a Bíblia diz isso, por que é assim? Se a Bíblia diz isso, isso me preocupa. Isso me preocupa. Veja, tem dúvidas... Às vezes a dúvida é a mesma. E é legítima. É uma dúvida tal. E, às vezes, a dúvida. A mesma dúvida, mas é uma pergunta capciosa. E aí, eu falei, meu irmão, me dá o seu telefone. Ele me deu, eu liguei. Era até 019. Não sei quem é a pessoa. Aí eu falei para ele assim, eu falei, bom, eu não sei se devo lhe chamar de irmão, se você é um servo de Deus ou não. Se você é um servo de Deus, então você é meu irmão. Mas se você é uma pessoa questionadora da Bíblia, nós não temos nada a ver um com o outro. Mas eu estou preocupado com a sua... Não, pastor misericórdia. Não, eu sou crente, não sei o quê e tal, tudo mais. Mas é que a Bíblia, ele estava... O problema dele era a palavra não matarás, lá de Êxodo 20, versículo 13. Que ele ouviu alguém falando no YouTube que a palavra matar está errado. Não é matar. Tinha que ser outra palavra, que não é hebraico, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, como sempre, né? Bom, o irmão sabe hebraico? Ele falou, não. Tá, então, não estou entendendo a sua dúvida. Não, porque a palavra matar, ele falava a palavra... Ele aprendeu no YouTube tudo errado. A palavra... Como ele falava? Eu só sei a palavra certa. Ele falava... A palavra certa é ratzach. Ratzach. É uma palavra muito difícil de falar. E ele falava razaque. Ele falava razaque. E aí, ele dizia, não, porque a palavra razaque, não sei o quê lá. Eu falei, meu irmão, nunca ouviu essa palavra. De que palavra você está falando? Não, porque... Aí, fui lá no texto... Com ele, é o telefone. Fui lá no texto hebraico, achei a palavra. Falei, então, essa palavra que o senhor chama razaque, na vida real, é ratzach. E eu sei que você aprendeu de alguém que não sabe nada do hebraico, porque quando termina com CH, o pessoal geralmente coloca o quê no final. E não é. Na vida real, não tem nada disso, tal. E vamos embora. E aí, não, porque essa palavra, duvidando da Bíblia, duvidando do texto, falando mal de João Ferreira de Almeida, falando mal das Bíblias em português. Eu falei, meu irmão, você sabe português? Ele não sabe nem português. Você sabe português? Você sabe hebraico? Você sabe grego? Não sabe nada. Ele não sabe nada, mas está falando mal. E falando mal, de forma fraudulenta, dói em mim. Dói em mim, entende? Eu não sou advogado de João Ferreira de Almeida. Eu não sou advogado de Luiz Saião. Eu não sou nada. Mas é ruim você ver uma pessoa maldosamente falando aquilo que não sabe. Ela não sabe. Mas atacando gratuitamente. E aí, por último, deixa eu ver se está aqui, porque eu não sei se é voz ou não escuto. Então, eu acho que foi texto. Eu não lembro se ele me ligou, mas eu acho que foi texto. Por último, ele me chamou e disse assim, ah, está aqui, foi texto. Ele me mandou um vídeo, que eu não vou ver também, não tenho tempo para ficar vendo tudo que as pessoas me mandam. E disse assim, demorou um pouco, mas eu entendi. Realmente não existe essa palavra do jeito que eu falei e nem o sentido. o nome certo mesmo seria matar. Mas o vídeo que eu te mandei está a palavra hebraica que eu tinha te falado, não sei o quê. Essa era a minha dúvida. O pregador afirmava, não sei o quê, mas o senhor me ajudou muitíssimo, sua paciência, não sei o quê lá. Beleza. Mas como fazer isso com milhões? Como fazer isso com milhares de pessoas que estão pela internet e que não têm fontes confiáveis e que não sabem do que estão falando, não sabem o que estão falando, não sabem o que, só sabem o que estão atacando, mas não sabem como estão atacando. Eles não entendem o que eles estão falando. Então, nós vivemos, irmãos, tempos de dificuldade na fé. Talvez esse irmão esteja me assistindo agora, que eu falei para ele, assistiu o culto de manhã. E pessoas que estão se desvencilhando da presença de Deus, tornando-se autônomos na fé e essa autonomia, se fosse, se funcionasse, eu ia ser o primeiro. Eu ia ser o primeiro, porque eu sirvo a Deus na igreja, porque Deus me chamou mesmo, porque eu não ganho, só gasto, eu não recebo, só entrego, eu não... Então, eu sou um tipo de pastor que eu sei que muitos... Eu faço parte da maioria. A maioria é isso. A maioria não recebe, a maioria só entrega. A maioria dos pastores é assim. E a minoria, tem uma lá uma minoria que ganha rios de dinheiro, que ganha não sei o que lá, que eu não vou nem entrar nesse pormenor. Não vou nem entrar nesse pormenor. Talvez aqui em Campinas tenha meia dúzia, dez, que ganham bons salários para serem pastor, de tempo integral. E desses meia dúzia ou dez, alguns são realmente bons pastores e outros não são bons exemplos. E é assim no Brasil inteiro. É assim no Brasil inteiro. E a grande maioria das igrejas que você vê é gente que levanta cedo para ganhar a vida igual a mim e outros de vocês e que pregam o evangelho, atendem, aconselham, oram, gemem e choram. Por amor mesmo. Porque foi chamado por Deus mesmo. E agora, nessa onda de... Essa onda de secularismo invadindo a igreja evangélica e crente duvidando da Bíblia e crente duvidando de Deus, e crente duvidando dos textos originais e crente duvidando de tudo tem feito, junta-se a isso a pandemia que a gente vive e o resultado dessa equação não é nada animador e no final de cada semana nós temos menos irmãos para interceder e mais irmãos que buscam intercessão. Menos irmãos para ajudar e mais irmãos que precisam de ajuda, menos irmãos para carregar o peso e mais irmãos sendo peso para a gente carregar. Menos irmãos para ajudar e mais irmãos para serem ajudados. Menos crentes tomando cem e mais crentes participando da mesa de Satanás. Parafraseando o que Paulo diz lá em 40.10. Então, eu lendo esse texto, eu queria propor, compartilhar com vocês alguns pontos nesse mistério que é encontrarmos no altar de Deus o nosso lugar. Que é sermos como aquele pardal, aquela andorinha que são aves migratórias que vivem de um lugar para o outro dependendo do clima, dependendo da temperatura, da época do ano, do sol ou da chuva. Que vivem zig-zagueando, vagueando, guarda essa palavra que a gente vai trabalhar no fim lá em Jeremias, que vivem vagueando pelo mundo sem parada, sem destino e ninguém pode pegar e ninguém pode tocar porque são ariscos, mas que encontraram um ponto de confluência no altar de Deus. E aí o salmista vai dizer quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor, a minha alma suspira e desfalece pelos seus atos, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo e até o pardal encontro casa e a andorinha ninhos para si e aqui nos teus altares. Para mim vale mais um dia nos teus atos do que em outros lugares mil. Eu vou deixar alguns pontos e o primeiro é o seguinte, nós não somos espiritualmente confiáveis. Nós não somos espiritualmente confiáveis. Se você se mudar agora para o sul do Brasil, você pega um avião e vai lá para, sei lá, Caxias do Sul, lá no sul do Brasil, não sei quem conhece muito o sul, eu só fui uma vez para o Rio Grande do Sul, e aí você fica lá e daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, depende do jeito que você é, em pouco tempo você vai estar falando como eles. As piadas são as deles, a idiosincrasia de lá, os pequenos detalhes da língua, o jeito de falar, o português, que eles falam muito corretamente, o português e tal. Então, e se você mudar para o Piauí, é a mesma coisa, se você mudar para o Minas Gerais, é a mesma coisa, se você mudar para o Rio de Janeiro, daqui a pouco você está cheirando também, a hora que eu vou falar. Que horas? Porque nós somos assim. E espiritualmente, esse fenômeno continua acontecendo. Veja, a casa de Deus, e eu vou chamar aqui de casa de Deus, o lugar dos crentes, entende? A Bíblia tem uma referência só a isso no Novo Testamento, como igreja sendo casa de Deus. Mas vamos lá, a casa de Deus é reduto do amor de Deus, do amor entre os irmãos, da moral de Deus, dos bons costumes da Bíblia. É um reduto. E, conforme a gente vai lendo o desenrolar escatológico da Bíblia, a gente vai percebendo que a igreja será o último reduto da moral, dos bons costumes, do amor e tal, do mundo. Termina na igreja. Termina tudo na igreja. Eu não quero entrar em pormenor de pré e pós, de não sei o quê. Eu não quero entrar aqui. Mas a igreja de Cristo, a Bíblia diz que a igreja de Cristo é o último reduto. E ela diz, não com essas palavras, mas ela diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e se não fosse os escolhidos, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Quer dizer, os escolhidos de Deus, eles são o último reduto de amor que está se esfriando, de conceitos que estão se perdendo, de tudo isso que vai se avolumando, e aí a igreja se torna a casa de Deus, o reduto do amor, da moral, dos bons costumes e tudo mais. E lá fora? Agora, nesse momento, lá fora, o que você encontra? Bom, você encontra uma artilharia pesada contra a igreja, uma artilharia pesada, pesadíssima. Você está entendendo? Um secularismo. Dias atrás que eu fui participar do debate com a moça homossexual, o pessoal me falou assim, já fica sabendo que do outro lado da linha tem seis advogados esperando o que você vai falar. Dependendo. E do meu lado? Quantos tinha? Ninguém. Mas e do lado deles? Meia dúzia de advogados. Som. Com a caneta na mão, o caderno aqui na mão, falou homossexualismo. Não pode mais falar homossexualismo. Alguém decidiu, alguém parou e falou assim, não queremos mais ser chamado de homossexualismo. Se você chamar homossexualismo é uma afronta contra nós, nossa classe não sei o que lá e tal. Então, o homossexualismo risca. Enfim, numa engenhosidade, armados até os dentes e tal. Lá fora, lá fora, existe, pensa no Pardal e a Andorinha. Por que o Pardal e a Andorinha fez casa no tabernáculo? É porque eles são a base da cadeia alimentar. O Pardal é o anívoro. Ele pode viver de bichinhos, besorros, isso aqui e tal, e também de vegetal. Mas ele é a base. Tipo, tirando o besorrinho que ele come, o negócio, ele é a base. O tucano come o Pardal. O gavião come o Pardal. Qualquer árvore de rapina se alimenta do Pardal e do esfilhotinho do Pardal. E aí a Bíblia diz que o Pardal encontrou casa. Por quê? Porque ali é um lugar seguro. Opa, aqui eu estou dentro de um lugar porque nem no ninho o Pardal tem segurança. Pega aí, você vai parar de gostar de tucano na hora. Porque tucano é muito legal, o tucano, nossa, o tucano, não sei o que lá. Mas o tucano é um dos principais predadores do Pardal. Então você pega aí, tucano e Pardal. Aí você dá um Google, você vai ver o tucano comendo com aquele bicão desse tamanho, os filhotinhos. Um Pardal adulto, ele tem 20 gramas. Um Pardal adulto tem 20, 30 gramas. Quer dizer, sei lá, a tua aliança pesa isso aí, a sua caneta pesa isso daí. Você está entendendo? E aí o tucano vai lá e come o filhotinho, que eu nem sei quantos gramas, sei lá, miligramas deve ter quando nasce. Então, lá fora é uma cadeia alimentar onde os Pardais são presa. E aqui dentro, ou dentro do tabernáculo onde ele construiu o seu ninho, é um lugar seguro. Nossa, a nossa história também é muito parecida com essa do Pardal. Porque, sejamos sinceros, meu irmão, lá fora nós também somos presas. E aí a gente não é presa teologicamente, a gente não é presa, sabe, do ponto de vista literal, não, não, não. Nós somos presas fácil espiritualmente, porque nós não somos espiritualmente confiáveis. Tem uma máxima no mundo dos negócios que diz que você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. O sábio lá no provérbio parece que concorda mais ou menos com isso, que eu não vou entrar aqui no pormenor, mas ele, se você é a máxima com cinco pessoas que você mais anda, então, você está aqui na igreja, você é uma bênção, não sei o que lá, mas se você tiver meia dúzia de amigos lá fora que só falam palavrão, você também vai falar palavrão. Se você tem meia dúzia de amigos lá fora que só fala de futebol, você também vai respirar futebol. Você pode estar na igreja, mas ele vem na igreja uma vez por semana, duas, três, duas, a maioria vem uma, duas. Mas lá fora tem um pessoal que você não encontra uma, duas vezes por semana. É almoçando todo dia, é tomando café todo dia, é jantando todo dia, é piada todo dia, é um monte de coisa todo dia, e nós não somos espiritualmente confiáveis. Quando eu falo, eu também não sou espiritualmente confiável, eu também, claro que cada um tem a sua resistência, e pode ser que a resistência de um seja um pouco maior que a resistência do outro, mas assim como na eletricidade todo material é condutor de energia, você fala, não, pastor, mas o plástico não é condutor de energia. Então, depende do tanto de voltagem que você coloca. Depende do nível de voltagem que você coloca. Se você, ah, mas se eu tiver com chinelo de Havaianas e tocar no negócio que não tem terra, não sei o que lá, eu não tomo choque. Então, depende do tanto de força que está passando ali, cara. se for 110 volts, beleza, mas se for no transformador lá fora que é 13.800 volts, vai torrar você e o chinelo e tudo mais. Por quê? Tudo, ele tem uma resistência até certo ponto. Aí você está aqui na igreja, aí você ora pouco, congrega pouco, lê pouco, trabalha para Deus pouco, cada um no seu limite, os dias são maus, será que você isso aqui bateu? Tá bom. Cada um trabalha pouco, faz pouco, porque os dias são maus, a coisa está difícil e tudo mais, beleza. Só que tudo que você faz aqui a conta gotas, pouco, lá no mundo é cachoeira. Lá no mundo você ouve coisas que não agradam a Deus, mas não é meia hora, não é 40 minutos, eu prego aqui 50 minutos, não, 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 lá no mundo é o dia inteiro, aí termina um vídeo do YouTube, abre outro, termina um vídeo do YouTube, abre outro, termina um Netflix, abre outro, termina uma série, abre outro, abre outro, depois comenta, depois vê a foto, depois vê filme, depois vê vídeo, depois curte, depois vem, vai no TikTok, quer dizer, o que você tem aqui de bênção no conta gotas, lá você tem uma cachoeira de água suja e ninguém é espiritualmente confiável, a nossa alma se alimenta, a nossa alma se alimenta de Deus aqui nos gramas, tantos gramas e lá fora nos quilos, quer dizer, como é que termina essa questão? como é que fecha essa equação? Então, primeira lição, eu não sou espiritualmente confiável, eu preciso estar de mãos dadas com Deus o tempo todo, eu preciso, sabe aquela máxima que tem no mundo da recuperação de adictos? Tipo, não existe ex, eu sou um adicto em recuperação, há quanto tempo? Há 30 anos, mas eu estou em recuperação, bobeou, eu volto, bobeou, eu caio, e quem já trabalhou com esse pessoal, com esse ministério, sabe o quão é complicado, não é fácil, porque você tem lá 10, essa semana eu entrevistei, não sei se vocês acompanharam no meu programa, um pastor que era ex-travesti, e ele anda com um monte de gente que era ex-travesti, gay, não sei o que, e tudo mais, e eu fui lá, porque ele é um dos que me conheceu através do debate que eu tive com a mulher, com a pastora homossexual, e ele se apaixonou, me chamou pelo Insta, não sei o que, foi, pastor, preciso te conhecer, me ensinar mais, para eu, porque foi muito bom, eu queria estar mais perto do senhor, não sei o que, marcamos, ele veio, e ele veio com dois ex-homossexuais, um morava com outro homem durante anos, depois separou, morou com outra pessoa mais durante anos, e o outro era travesti, que tinha peito e tudo mais, e ele estava enfaixado, não sei quem assistiu, que ele tinha tirado o peito aquela semana, fazia uns três dias, então ele estava ainda com a faixa no peito, e eu não sabia, para mim era uma coisa mais simples, ele falou, não, é muito mais caro do que colocar o peito e tirar, porque você não pode tirar o peito só, quando eu falo peito, a prótese, você tem que fazer uma cirurgia de reparação, porque, o que vai fazer com aquela pele flácida que sobra, e tal, geralmente o travesti não é 50 gramas, miligramas, litros, sei lá, esse cara tinha quatrocentos e pouco em cada peito, você está entendendo, e aí tirou, ele falou assim, então é muito caro, se você vai colocar prótese, custa 10 mil, 15 mil, 12 mil, para você tirar é 30, porque é uma cirurgia e tal, perigo, e outra, eu não sabia, ele falou, o histórico de travestis, muitos, mas muitos, eles colocam silicone industrial, e aí, é 60 mil, é um negócio de um ano de tratamento, para poder tirar de dentro do corpo, enfim, eu não sabia nada disso, e ele chegou lá, então ele estava com a mão assim, eu falei, por que você estava com a mão para baixo? Ele falou, não, porque eu tinha prótese e tal, não sei o que, então eu tirei, e aí, eu estava conversando com ele, em off, depois do programa, eu falei, Varão, eu não tenho experiência nenhuma com trabalhar com vidas vindas do homossexualismo, e como é que é, existe alguma taxa, algum percentual de pessoas que voltam, ele falou, voltar completamente, eu não vou dizer que é a maioria, mas cair, muitos caem, e eu sei que é assim por conta dos adictos, são assim, então, está lá o João, parou de usar droga, e não sei o que, e tal, veio para a igreja, louvado seja Deus, e bate palma, e aplaude, e canta junto, e quer trabalhar, na outra semana, caiu, não significa que ele está no lixo, pronto, acabou, pode ser que ele se levanta, ele caia duas, três, quatro, dez, cinquenta, até que se apruma, até que, então, não é fácil, o Wilson, por exemplo, que está agora firme, com a gente, faz quanto tempo você estava? seis anos, mas você já tinha se levantado antes e caído, quantas vezes, dá para saber? Cinco internações, voltou bom, caiu, voltou bom, caiu, voltou bom, caiu, e o troféu vai para a Rosana, porque não é isso aí, não é fácil, não é fácil, eu falei assim, mas na adicção, aí da perversão sexual, também a mesma coisa, foi a mesma coisa, também a mesma coisa, então, irmão, agora, pastor, você está achando que a gente, todo mundo aqui, um bando de drogado, homossexual? Não, mas nós, pode não ser na sexualidade, ou pode ser, pode não ser na, na adicção com drogas, ou sintéticos, ou pode ser, no cigarro, na bebida, pode ser qualquer coisa, mas você não é, espiritualmente confiável, você, não é espiritualmente confiável, se você fosse espiritualmente confiável, a obra da salvação, era um negócio, você vai, pronto, não precisa andar com Deus, mas está tudo certo, é uma obra, que é uma vez só, e você não precisa mais andar com Deus, andar com a igreja, não precisa de pastor, não precisa de aperfeiçoamento dos santos, não precisa de dom, não precisa de talento, não precisa de nada, faz sentido isso que eu estou falando? mas por que precisa? Porque nós não somos espiritualmente confiáveis, se você se afastar da presença de Deus, uma semana, um mês, dois meses, três meses, um ano, as chances são, uns são mais existentes, outros não, mas as chances são, que você vai voltando à velha vida, gradativamente, 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 porque nós não somos autônomos na fé, nós somos ovelhas, e ovelha precisa de pastor, e eu não estou falando pastor eu não, você não precisa de mim não, mas nós precisamos do pastor, a gente precisa ouvir a voz dele, a gente precisa saber onde ele está, a gente precisa, é ele que nos leva a pastos verdejantes, é ele que refrigera a nossa alma, por amor ao seu nome, é ele que nos guia a águas tranquilas, é ele que é o bom pastor, e nós precisamos de pastor, eu preciso de pastor, você precisa do pastor, se nós não estivermos juntos, no pé do altar de Deus, se nós não estivermos no tabernáculo do Senhor, a gente cai uma semana, um mês ou um ano, mas a gente cai, o fato é esse, porque nós não somos espiritualmente confiáveis, segundo, a distância do altar, e a diferença entre viver e morrer, a distância do altar, e a diferença entre viver e morrer, e eu quero assim, em um minuto, a gente está num auditório que eu falo há muitos anos, então, eu quero aqui em um minuto, mais para quem está de fora ouvindo, desconstruir o que é altar da cabeça das pessoas, e o que é altar na Bíblia, então, o altar da cabeça das pessoas, é o púlpito onde o pastor prega, não é desse altar que eu estou falando, isso aqui não é altar, na Bíblia, o lugar que a gente fica em pé aqui, não tem nada a ver com o altar, isso aqui é uma plataforma, um palanque, um, sei lá, nem sei do que eu chamo isso aqui, de palco, sei lá, menos altar, altar, é onde acontece o sacrifício, onde o cordeiro morre, o altar é o lugar da substituição, onde o inocente substitui o culpado diante de Deus, então, o altar, eu estou falando, é a cruz, altar, é o sacrifício vicário, a palavra vicários do latim, significa substitutivo, substituto, na verdade, vicário é substituto, então, é desse altar que eu estou falando, e a distância entre o altar e você, é a diferença entre viver e morrer, lembra quando o filho pródigo, ele chegou no pai, e disse o seguinte, é pai, me dê a parte da herança que me pertence, não sei o que lá, e a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua, em outra versão, uma terra distante, e ali, desperdiçou os bens e vendos dissolutamente, quando ele saiu, tem alguma dúvida, que ele saiu da casa do pai dele cheiroso, num bom cavalo alazão, com boas roupas, relógio de marca, anel no dedo, um sapato de grife, alguém tem dúvida disso? Não. E como é que ele volta? Sem sapato, sem a calça, a calça virou uma bermuda, sem camisa, um párea na sociedade, e tudo aquilo que ele saiu, pensa na saída dele, quando ele saiu da casa, no primeiro quarteirão, bonito, rico, dinheiro, nome, cabelo bem aparado, cheiroso, tudo mais, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele mostra, não é porque ele é bom, é porque ele ganhou na casa do pai, não é? Quem deu tudo aquilo lá para ele, é o pai, ele chegou, para quem ele pediu aquele dinheiro? Pai, dá a parte que me pertence, que o senhor ganhou, mas que eu só tenho direito através da herança, não é porque eu fiz, não é porque eu fiz, eu quando morrer, não sei se vou deixar muito ou pouco, mas o que eu deixar, não é mérito dos meus filhos, não, é mérito meu, e eles vão desfrutar, isso é herança, então herança, não é trabalho dele, não é mão de obra dele, nada é dele, e aí ele diz, dá a parte que ele, sai rico, cheiroso, bonito, como é que ele volta? pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a distância do pai, se você está perto do pai, a tendência é ganhar, perto do pai você fica cheiroso, perto do, eu estou falando espiritualmente, perto do pai você fica bonito, você fica alinhado, perto do pai as pessoas olham para você e dizem, puxa, esse cara, esse cara é uma benção, essa irmã é uma benção, mas não é porque você é bom, é porque você está perto do pai, na casa do pai, a tendência é ganhar, e conforme você vai se afastando do pai, a tendência é perder, no primeiro almoço, ele perdeu não sei quantas moedas, no primeiro jantar, na primeira vez que ele deitou numa cama, longe da casa do pai, ele perdeu o dinheiro, no primeiro banho que ele tomou longe da casa do pai, ele perdeu o dinheiro, quanto é que custa um banho na casa do pai, para ele, nada, quanto é que custa um almoço na casa do pai, nada, quanto é que custa deitar numa cama na casa do pai, não custa nada, então perto do altar de Deus, segundo, a distância entre o altar, a distância do altar, é a diferença entre viver e morrer, o pardal e a andorinha, como eu disse no começo, são aves que migram dependendo do clima, dependendo da estação, então você está vendo um pardalzinho aqui, beleza, o mês que vem ele não está mais aqui, ele está em outra cidade, ele está em outro lugar, ele está em outra, ele está em outra, porque elas são aves que migram dependendo do clima, dependendo da estação, dependendo da lua, eu não sei, eu não manjo da história, eu não sou, quem é que me mexe com um passarinho, ornitólogo, sei lá, você fala isso aí, mas, assim como o pardal e a andorinha são instáveis, a nossa natureza caída também é uma natureza instável, nós também somos instáveis, quer dizer, dependendo da situação, a gente muda de posição, dependendo da situação, a gente muda o nosso status, e essa peregrinação da andorinha terminou no dia que ela chegou nos átrios da casa de Deus, o salmista disse, ela encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares, é aqui que eu paro de vaguear, de vagabundar pela vida, de zigue-zaguear pelo mundo, é quando eu encontro o altar de Deus, porque sem Deus, o homem vive vagueando, o homem vive zigue-zagueando pela vida e não tem parada, não tem saciedade, nada sacia, nada está bom, a vida é uma oscilação, e cansa demais essa vida, lembra do, quando Jesus foi, foi chamado pelo pai, de um cara que, ele tinha uma doença, e as bíblias mais antigas, as versões, sei lá, uma versão que eu tenho antiga, chamava o cara de hidrópico, que eu não sei até hoje o que um cara faz, sendo hidrópico, mas enfim, um tipo de epilético, e aí, a bíblia diz que esse pai chegou em Jesus e disse assim, eu trouxe esse menino para os seus discípulos, não funcionou, tem hora que ele cai na água, tem hora que ele cai no fogo, e as versões mais novas falam lunático, lunático, as mais novas mesmo falam epilético, mas a do meio fala lunático, e a da ponta lá fala hidrópico, e Jesus cura o rapaz, restaura a vida do rapaz, e esse ciclo de água e fogo, é o retrato da vida de quem anda longe do altar de Deus, tem hora que está uma bênção, tem hora que está uma desgraça, tem hora que está firme com Deus, ele está tão firme que até Deus duvida, entende? Ele está, ele está, ele quer, abre a boca, é Deus, é pastor, é igreja, é vigília, é oração, é encontro de não sei o que, é seminário, é curso, é não sei o que, e tal, isso é no domingo, aí quando chega na terça, quarta-feira, é bebida, é cachaça, é mulher, é funk, é não sei o que, peraí, como funciona essa questão? É que longe do altar de Deus, irmãos, eu sei como é, eu já vivi, eu não nasci na igreja, e longe do altar de Deus, a nossa vida é uma oscilação de altos e baixos, e de ciclos intermináveis, e de água e de fogo, e de viver longe, de viver correndo, e uma hora você quer Deus, outra hora você quer o satanás, uma hora você quer encher a cara, outra hora você quer se encher de Deus, uma hora você quer ler a Bíblia, e fazer um curso, e virar gente de verdade, crente de verdade, outra hora você não confia mais em Deus, em pastor, em igreja, em nada disso, a nossa natureza, e a nossa consciência, lutam, e os altos e baixos seguem, quando eu falo nossa natureza, nossa consciência, é que na consciência você sabe o que é certo, mas a sua natureza pede o que é errado, e aí você vive, querendo o que é errado, lutando para fazer o certo, e muitos cristãos vivem, vagueando, entre o certo e o errado, pode e não pode, entre o que sabem e o que desejam, mais tempo do que necessário, e geralmente quem vive assim cai, geralmente quem vive assim cai, e o ministério de Jesus, consistiu em grande parte, grande parte do ministério de Jesus, tirem a prova lendo o ministério de Jesus, se for Mateus começa no 4, se for Marcos começa no 1, enfim, se for Lucas começa no 3, mas o ministério de Jesus, ele consiste, ou consistiu durante o seu tempo aqui na terra, em encontrar homens e mulheres que estão vagueando, não sabe se vai, se fica, não sei o que, e dar a eles um norte, um rumo, é por aqui, é fantástico ver o ministério de Jesus por esse prisma, sabe, ele encontra a mulher samaritana, da qual eu falei aqui no domingo passado, é uma mulher que vive pelo mundo, ela teve cinco maridos, ela vai no poço meio dia, diferente de todo mundo, ela é uma mulher difícil, a vida dela e tal, até que ela encontra Jesus, e Jesus dá um norte para ela, é por aqui que você caminha, e ela vai e se torna uma missionária, então Jesus se encontra, sei lá, com o gadareno, o cara anda nu, o cara perdeu toda a noção de higiene, de vergonha, de todo o conceito que se tem, de uma vida íntegra, diante da sociedade, do social, do respeito ao próximo, ele bate na mãe, ele bate no pai, ele fere a ele mesmo, ele machuca as pessoas, ele mora no cemitério, é um exemplo do fundo do poço, se você conhece alguém, que está no fundo do poço, eu pergunto para você, essa pessoa mora pelado, dentro do cemitério, machucando as pessoas, você vai dizer, não, é no fundo do poço, mas não é assim também, só não quer sair do quarto, só não quer saber de Deus, só não quer saber de igreja, então esse cara, está no fundo do poço, quem está no fundo do poço, hoje, precisava saber, mais do que é fundo do poço, com esse gadareno, esse gadareno bateu o recorde, e aí Jesus chega nesse cara, e quando Jesus tem um tempo com ele, quando sai e volta para o barco, esse cara já é um pregador do evangelho, e a Bíblia diz lá em Marcos capítulo, acho que é capítulo 5, que esse cara saiu pregando em toda a Decápolis, nas 10 cidades romanas ali, sei lá, Tibérias ali, a região ali da Decápolis, Betsaida e tudo mais, e ele saiu pregando, nessas 10 cidades, então o ministério de Jesus consiste, em chamar alguém da um norte, a mulher pecadora, que de madrugada, ia ser apedrejada, e Jesus fala para ela, volta para casa e não peques mais, vai ser outro tipo de mulher, ele pega uma mulher, vai guiando na vida, e fala para ela, não, não, é por aqui agora que você vai, sabe, Zaqueu, o milionário, e o milionário cai de joelhos na própria casa dele, se eu, eu vou metade dos meus bens agora para os pobres, eu vou restituir quadruplicadamente, Jesus olha para ele, então hoje entrou salvação nessa casa, você agora tem um norte, então, grande parte do ministério de Jesus, Bartimeu, qualquer pessoa quase, Nicodemus, que chega lá, desesperado, e Jesus fala, então, você precisa nascer de novo, com você é por aqui, aqui, aqui o vento, só para onde quer, você ouve a voz, mas não sente, não sabe de onde vem, nem para onde vai, é assim todo aquele que é nascido de Deus, e é assim que precisa acontecer com você, você precisa nascer de Deus e tal, e aí Nicodemus, junto com José de Arimateia, estão lá no pé da cruz, para dar a Jesus, santo sepulcro, santo sepultura, então, o ministério de Jesus, consistiu em encontrar homens, vagueando sem rumo certo, e dar a eles um rumo, a andorinha e o pardal, viveram vagueando pelo mundo, até que encontraram no altar de Deus, o seu lugar, essa pessoa, que ouvindo essa palavra agora, está entre Deus, e o mundanismo, entre a vontade de Deus, e a cerveja que está gelando no freezer, e encher a cara, amanhã ou depois, hoje à noite, eu não sei, o ministério de Jesus, consiste em dar norte, a alguém que estava perdido, se você quer mais exemplos, olhe para a pessoa, que está do teu lado agora, ela pode falar para o Ereio, isso aí mesmo, o pastor falou, é o que eu vivi, eu era essa pessoa, quem era assim, levanta a mão, pronto, não são todos, podia ser mais, mas está bom, então você está no lugar certo, porque você tinha que ouvir, isso que eu estou falando aqui, o ministério de Jesus, consiste, em pegar homens, que vêm dos altos e baixos, pornografia, 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 dois dias limpos, pornografia, pornografia, três dias limpos, pornografia, pornografia, quatro dias limpos, chega, bebida, encher a cara, cerveja, cerveja, bebida, bebida, é, porque na Bíblia não é proibido beber, bebida, 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 aí um dia são, bom, são, aí bebida, encha a cara, encha a cara, encha a cara, um fim de semana vai na igreja, aí encha a cara, encha a cara, aí mais um fim de semana vem na igreja, ouve a palavra, eu não sou o que lá, chega, longe de Deus, quando eu falo de Deus, é do compromisso com Deus, compromisso com Deus, a vida é essa aí, que você já sabe, que você já viveu, ou que você vive, a vida é essa, chega de ser uma pessoa que na igreja, é uma irmãzinha, toda tal, e safada, lá na rede social, chega de ser um cara que, ô irmão, paz querido, não sei o que lá, e um pau d'água, como diz lá no Mato Grosso, não sei se aqui fala pau d'água, quando o cara enche a cara, você está entendendo? um viciado, um pornógrafo, ou sei lá o que, longe de Deus, o nosso destino é esse, a nossa natureza canta, a nossa natureza vence, a nossa natureza caída, triunfa, e o nosso destino, é esse, esse é o caminho longe de Deus, assim como o Pardal, longe de Deus, ele vive vagueando, dependendo da lua, da época, da estação, não sei como funciona, dá um Google depois, para vocês descobrirem, mas são aves migratórias, a andorinha, você está entendendo? Então, a andorinha, enfim, de tarde, com um monte de gente, faz barulho, e canta, e enche a paciência, de quem está em volta, e tal, mas ela não tem parada, e o que ela é depois? Ela é presa de outro animal, de outro pássaro maior, e o canarinho, não, como eu falo aqui no, o Pardal, o cara tem 30 gramas, de existência, ele existe, em 30 gramas, dá um Google, se não é mais ou menos isso, aí, canta, viaja daqui, para lá, até que vem um tucano, e come ele, acabou, essa é a nossa vida, longe de Deus, é vivermos vagueando, dependendo do clima, dependendo da hora, dependendo da música, dependendo da companhia, dependendo do que vai rolar, nesse próximo carnaval, e enche a cara, e droga, e sai com a outra mulher, sai com outro cara, e vai, e tal, e depois, depois você é presa, engolida, e acabou, e aí o salmista, olha, esse que era presa, fácil, esse que é a ave migratória, que vive no zigue-zague, da vida, e ele diz, está vendo, até o pardal, encontrou casa, até a andorinha, sossegou, nos altares de Deus, eu, esse é o meu lugar, eu sou essa andorinha, eu sou esse pardal, eu sou esse cara, que sou o altar de Deus, para dar jeito, na minha natureza, e se você, quer saber mais exemplos, pergunta para quem é crente, porque essa pessoa, que está próxima de você, também, você está na internet, não tem como olhar do lado, então pergunta aí, no chat, tem alguém aqui, que vive isso, que o pastor está falando, e eu duvido, se alguém não vai dizer, que vive, que já foi desse jeito, outrora, uma pessoa, que viveu, vagueando na vida, como pardal, como andorinha, eu também vivi assim, até encontrarmos refúgio, nos tabernáculos de Deus, junto ao altar do Senhor, aleluia, porque esse, é o lugar, para pessoas, errantes, vacilantes, pequenas, frágeis, e presa fácil, como pardal, e como você, e como eu, porque nós somos, nivelados com esse pardal, em vários, em vários pontos, como ele, você também é presa fácil, eu também sou presa fácil, como ele, a gente também, segue a moda, a gente também, segue a revoada, como ele, a gente também, é pequeno e frágil, então, então, só tem um jeito, para uma pessoa tão pequena quanto eu, tão frágil quanto você, tão volúvel, quanto nós, ou como nós, há vagas no altar de Deus, para você fazer o seu ninho, para você se abrigar, das tempestades lá fora, dos predadores lá fora, e da sua própria natureza caída, e essa vaga, é no altar, do Senhor, e para isso, a gente tem que deixar um monte de coisa, da nossa natureza, de pardal, da nossa natureza, de andorinha, do lado de fora, em Jeremias, capítulo 3, eu disse que eu ia ler Jeremias, agora há pouco, e eu vou terminando aqui, em Jeremias, capítulo 3, versículo 22, tem uma palavra meio pesada, aqui, ele diz assim, voltem, ó filhos rebeldes, e eu curarei a sua rebelião, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei vossas rebeliões, eis-nos aqui, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus, certamente em vão confiam, em vão se confia nos outeiros, e na multidão das montanhas, deveras, no Senhor nosso Deus, está a salvação de Israel, a coisa vergonhosa, devorou o trabalho dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus filhos, as suas filhas, deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a nossa confusão, pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade, até o dia de hoje, e não demos ouvidos, a voz do Senhor teu Deus, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, é para mim que voltarão, eu vou repetir, se você voltar, é para mim que você vai voltar, não é para a igreja, não é para o prédio, não é para a religião, não é para o pastor, nem para o cargo, se voltares a Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, se tirares as tuas abominações, de diante de mim, não andarás mais vagueando, e se em verdade, em justiça, em retidão, me jurares, como vive o Senhor, então nele, se bendirão as nações, e nele, se gloriarão, o que Deus está dizendo, é o seguinte, cara, tem vaga, tem uma vaga aqui, sobrando, para uma ave, tão pequena, frágil, cuja natureza, tão volátil, como a tua, tem uma vaga aqui, tem um ninho pronto, para você, no altar de Deus, mas se você vier, você está vindo para mim, e não para a religião, se você vier, você está vindo para mim, para andar comigo, e não com o pastor, com os ministérios da igreja, é comigo o negócio, e se você vier, voltar é o filho dos rebeldes, mas se você voltar, você está voltando para mim, e se você remover as suas abominações, você não vai mais andar vagueando, chega, chega, Deus tem para você, estabilidade no altar dele, estabilidade no altar, chega de altos e baixos, chega de lágrimas e sorrisos, é hora de estabilidade, na vida espiritual, e essa estabilidade, não vem com cursos, essa estabilidade não vem, porque você ouve bons pregadores, não, 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 essa estabilidade está no altar de Deus, e o terceiro eu termino aqui, para Deus, quem não se decide, já tomou sua decisão, quem não se decide, já tomou sua decisão, Deus está chamando, essa manhã, filhos rebeldes, para uma vida de estabilidade, Deus está chamando, essa manhã, homens, mulheres, cansados de viver, vagueando entre A e B, entre ser cheio de Deus, ou ser cheio de qualquer outra coisa, Deus está convidando, chamando, pessoas, como os pardais, cuja natureza, é de revoada, cuja natureza, é de zigue-zague, aleluia, Deus está chamando, homens e mulheres, para uma vida de estabilidade, há vagas, no altar de Deus, há vagas, nos atos de Deus, para um crente, como você, se você entender, que é a hora de parar, chega de revoadas, chega de bandos, chega de ser regido, pelas quatro estações, chega de, chega, chega de migrações, chega, é hora de fazer o meu ninho, na casa de Deus, é hora de ter um senhor, como meu pastor, e ele me levará águas tranquilas, e ele refrigerará, a minha alma, por amor do teu nome, é hora de fazer o ninho, no tabernáculo de Deus, chega de predadores, chega de perigo, chega de, é hora de me entregar ao senhor, de verdade, e eu quero terminar, essa, esse sermão, perguntando, se tem algum, irmão, que precisava ouvir, essa palavra, essa manhã, se tem alguma pessoa, que precisava ouvir, essa mensagem, essa manhã, e gostaria de, sair daqui, com um novo compromisso, com Deus, eu quero orar, por você, se tiver, essa pessoa aqui, sem combinar, com ninguém, levanta do seu lugar, e vem até aqui, a frente, e nós vamos orar juntos, nós vamos orar juntos, se tiver alguém aqui, que precisava ouvir, essa palavra, e quer, se enquadrar nela, vença, qualquer tipo de, levante, agora, saia do seu lugar, o senhor, está te chamando, para estabilidade, essa manhã, aleluia, 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 aqui na internet, eu estou com mais de, trezentas pessoas, se tiver alguém agora, que quer se entregar, a Jesus de verdade, coloca teu nome aqui, tua cidade, sou fulano de tal, de tal cidade, eu quero estabilidade, coloca aqui no comentário, eu quero estabilidade, eu vou fazer essa pergunta, mais uma vez, se tem alguém aqui, essa manhã, que precisava ouvir, essa palavra, o pardal, encontrou casas, aleluia, a andorinha, ninhos, e eu, os teus altares, senhor, os teus tabernáculos, é aqui que eu me abrigo, é aqui que eu me encontro, aleluia, tem mais alguém, que precisava ouvir, essa palavra, e que quer sossegar, descansar, e que quer viver, uma vida de estabilidade, na presença de Deus, levanta do teu lugar, e venha, em nome de Jesus, se tiver mais pessoas, está acontecendo, com o Leandro, lá de Búzios, no Rio de Janeiro, com a Eliane, lá de Vinhedo, está acontecendo, com o Leandro, lá de Natal, está acontecendo, com a Patrícia, outras pessoas, vocês que estão aqui à frente, vão ficar de pé, meus irmãos, um minuto, dois de música, de louvor, vai, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha, você que está pela internet, pode se ajoelhar, se puder, se puder, ajoelhes, faz a tua oração, ora só você, você e Deus, Deus sabe, porque você, precisava ouvir, essa palavra hoje, o Rafael, a Vânia, de Atibaia, Adelaine, Deus abençoe, o Vitor, Adriana, de Jundiaí, que a minha vida, seja, tua vida, Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ouvimos a tua palavra, essa manhã, e fomos alcançados, ó Deus, alcançados, ó Deus, pela tua palavra, alcançados, ó Deus, como ovelhas, que ouviram a voz, do teu pastor, assim nós ouvimos, a tua voz, essa manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe em especial, esses irmãos, irmãs, que estão na tua presença, Senhor, que estão fazendo um compromisso, contigo, essa manhã, abençoe os meus irmãos, pela internet, que estão acompanhando, esse culto, quantas pessoas, se entregando, quantas pessoas, se reconciliando contigo, Aquiles, o Mauro, o Daniel, e tantas outras, o Bruno, tantas outras pessoas, em nome de Jesus, abençoe Senhor, em nome de Jesus, amém, volte para o seu lugar, dando glória a Deus, quero fazer,